Fala aí galera, estamos aqui, opa! Quase dei facado na Ash. Estamos aqui começando o nosso vídeo de Resident Evil 4 aqui, muito tempo que eu não gravo, mas não tem que falar a verdade porque eu não jogo nem o Resident Evil, porque eu dei uma desanimada com o speedrun. Por quê? Porque é um absurdo de dificuldade para fazer aquilo. E eu desanimei ele. Então tá, começando o vídeo aqui. Deixa eu me acostumar de novo com o Resident Evil. Antes eu vou entrar aqui primeiro, porque tem dois Zealots, os próximos inimigos no jogo, que vão estar escondidos. Meu Deus, quase que ele me acertou. Vou esperar ele brotar um pouquinho mais. Acho que eu vou passar para aquela pilastra. Olha ele, ele tá chegando. Ai! Só acho que essa porcaria aqui, ela é coisada. Ela vara. Caí, cara, pô! O cara não quer ficar de joelho, mano. Mas é um mimado. Toma essa facada aí, rapaz. Deixa de ser besta. Então tá, vamos continuar aqui. Uma coisa... Eu não posso deixar a Ash lá para trás, vamos. Uma coisa que eu não... Eu não cheguei a comentar, eu falei só com o Moderano, que eu perguntei a ele se ele sabia o único momento que o HUD sumia. Aquele pedacinho ali no cut-link que eu vou tentar mirar. Estão vendo que tá girando junto comigo, a barrilha de 100? Que ela sumia sempre nas cut-scenes. Então finalmente chegou o momento que é esse pedaço aqui, ó. Se tu... Se tu deixar a Ashley falar... Leon, shoot those barrels on that wagon. Ela vai... Ela vai falar... Entra aqui de novo, Ashley, que eu fiz merda, velho. Ela vai... Ela vai falar isso daí e a barrinha vai sumir. Para você ter uma visão melhor do... Dessa carroça. Eu voltei aqui dentro aqui para ele voltar para os lugares deles. E eu simplesmente passar a carroça em cima de geral. Olha ele, a velha não morreu, mas ela é uma velha muito condesquente. Tem só esse panaco aqui. Então... Meu Deus, tá um pouquinho alto demais aqui. Deixa eu só baixar aqui no meu headset. Pronto, eu baixei. Baixei até demais, para falar a verdade. Tô moderando. É esse o pedaço que tá moderando. Você tava curioso aí. Era mais do que eu fiquei 36 meses sem mostrar um vídeo de Resident Evil 4. Meu Deus! Olha o viado, velho. Ele bateu na Ashley. Fazer o que? Já dá aquela coçada já no... No... No microfone. Doze ervas amarelas na Ashley, que eu vou completar as duas vidas. Então vamos seguir o caminho. Aqui não tem mais ninguém. Não vou pegar aquelas caixas lá, que devem ter só dinheiro. Só dinheiro, eu não preciso. Vamos lá, vamos seguir o nosso caminho aqui de volta para a vila, né? Nós aqui que já passamos, né? Eu... Aqui no mercador, aqui tem uma pistola. Red 9. Ela é a mais forte do jogo, quando você turnar ela turin. Que é essa daqui. Só que eu ainda não vou comprar ela. Por quê? Porque eu não tenho espaço ainda. Tem espaço, até tem. Mas eu tenho que arrumar. Ah, o que eu vou deixar para um próximo vídeo. Vou quebrar isso aqui. Ah, o que eu vou deixar para o próximo vídeo. Eu vou arrumar em off minha maleta e vou ver o que eu posso fazer com ela. Porque ainda tem que comprar muita coisa. Olha só, ainda tem que comprar TMP, ainda tem que comprar o rifle. Então vamos esperar um pouquinho, né? Eu ainda não preciso dessas armas agora, ainda não. Vamos passar a faquinha na caixa. E seguir o nosso caminho. Vou usar uma velha estratégia que é largar essa daqui em cima. Porque é muito mais seguro... Muito mais seguro do que eu largar lá embaixo, lá. Eu uma vez eu mosquei e deixei eles levar ela. Mas eles levaram naquela porta ali e na hora que eu dei o tiro nele... Ai! Fui sal pela animação. Então tá, vamos passar a lambida aqui nesse cara aqui. Toma. Esse cara aqui tá com uma cara que vai ser a plaga nele. Não falei, mas é um viado mesmo. Eu sabia que esse daqui tinha a maior cara de viado. Melhor me correr de... Nada contra viado não, tá gente? Porque hoje em dia tá polêmica a situação. Tu não pode... Tu não pode falar merda nenhuma aí que já dá uma treta. Olha só, mas que outro flagento aí. Ó, mulher. Me ajuda aí, né, minha filha. Deixa eu ver... Os itens tudo respawnaram na vila, mas... Assim, de caixa. Mas eu não vou brigar por causa de um item ou outro, não. Porque não tem nada muito que pressa aqui. Então eu vou passar direto. Eu vou só matar todo mundo aqui só pra... Só pra matar geral, né? Toma que já dá uma lambida na cara. A mulher ainda tá ali, ó. Não pode jogar nada em mim, porque ela tá com essa faquinha. Mas ela pode correr. Toma a faca na cara. Pra você aprender a ficar mais... Ficar mais esperto, cara. Mas tem só mais um inimigo aqui. Eu já posso descer a Ashley tranquila já. Porque ela vai começar a me gritar e eu não quero que ela fique me gritando. Então vamos pegar ela aqui. Seguir nosso caminho lá que... Eu não lembro nem qual que é o objetivo do Leon, pra falar a verdade. Eu não tô lembrando agora ao certo, não. Acho que ele quer... Acho... Oh, viado! Meu Deus do céu. Estou me... Estou me fodendo aqui sozinho. Sai pra lá, seu porra. Porra louca. Sai pra lá. Dando duas lambidas aqui em cada uma. Toma. Toma, seu porra. Ok. Eu tenho que... Eu tenho que ir urgente vir tirar essa munição de pistola daqui. Vem, Ashley. Vamos lá. Toma cuidado que acho que um hit dessa placa que me mata. Com esse tanto de... Com esse tanto de vida que eu tô. Sai pra lá, caralho. Sai pra... Olha, sua mãe que bosta. Sai pra lá, seu porra. Ah, vou dar o tiro de doze nele aí que ele tá merecendo. Pronto. Problema completamente resolvido, gente. Vamos meter o pé daqui. Abrir a porta aqui. Deixa eu deixar essa aqui dentro aqui pra não ter risco de ninguém pegar ela, né? Deixa eu cargar minha pistola também. Ainda não vou usar uma arma não, porque aqui... Aqui é mais... Mais de boa pra eu fugir das plagas. Eu vou... Vou fazer um... Chamar todo mundo aqui, né? Aí eu lito com todo mundo de uma vez, só. Pronto. Toma. Calma aí, rapaz. Toma, rapaz. Deixa eu ir mais pra cá, porque os caras ali tão jogando um Tomahawk em mim. E ele pulou. Mas é um cavalo mesmo, né? Detradete. É o caralho. Toma aí, seu porra. Puta que pariu. Mas eu tô um cego mesmo, hein? Toma. Olha o tirinho no pé dele aí, ó. Toma o chute. Toma o chute nas costas aí. Acabei de levantar, vai tomar chute. Olha, cara. Ok, não saiu nada. Uma dica. Uma dica aí que eu... Ai, caralho. Vai pegar. Vai dar bem que eu não usei a erva naquela hora. Agora é só uma plaga. Ou não. Uma dica aí pra quem... Eu não sei. Deve que muita gente já sabe daí já. Pra saber se vai sair... Se sai plaga ou não. Ou melhor, se saiu ou não. É pra pegar e mirar no inimigo. Enquanto ele estiver, sei lá, em pé. Porque às vezes os inimigos do... Do Red Dead Civil são milotos. Eles... Eles caem no chão. Eles caem no chão e... Ou melhor, eles continuam em pé quando tu mata eles. Essa que é a doideira deles. Então uma coisa que tu fazer é tu mirar nele. Se a mira... Se der mira, sai o plaga. Se não der, não saiu. Vou ver se eu consigo arranjar um inimigo aqui pra explicar pra vocês isso. Isso é uma dica. Não ajuda tanto assim, mas... É bom pra tu se preparar, tá ligado? Tu puxa já a doze já. Outro granada a flecha. E já fica esperto já. Eu acho que num daqueles dois... Num daqueles dois inimigos ali em cima ali... Um deles acho que vai tentar... Acho que vai sair plaga, pra falar a verdade. Eu só vou tentar explodir a cabeça deles. Pera aí. Opa, mas errou! Toma. Mas é quando explode a cabeça, tá, gente? É meio óbvio, pra falar a verdade, né? Só quando tu dá tiro na cabeça. Porque tu... Quando tu não dá tiro na cabeça e explodir... É claro que vai ser plaga, né, meu jovem? Tenta, acho que a mulher tá subindo a escada aqui ainda. Onde está o caralho? Ok, cadê a velha? Mas tá subindo ainda aí? Ah, mas chutar pra baixo, deixa teu otário. Ela morreu. Morreu com o dano da escada. Meu Deus, que fase, hein? Vamos pegar aquele cara ali que acabou de subir da escada também. Passar lambira na cara dele e chutar dele. Então eu vou chamar a Ashley já. Pra adiantar nosso tempo aqui. Até eu matar aquele cara. Ele morreu. Por incrível que pareça, ninguém... Ninguém... Ela não sabe onde eu tô. Mais uma cabaça ali, hein? Tô aqui, minha filha. Essa é burra. Aí, ó. Agora eu tenho que levantar essa bosta, essa escada aí que ela é... Ah, acho que eu... Acho que eu descobri porque ela não sabe. Porque ela não sabe levantar a escada. Então tá, vamos continuar o nosso caminho aqui de... De segmentos aqui. Deixa eu só dar um ladinho na minha maleta aqui. Estou com uma granada explosiva. Não vai dar pra fazer o que eu quero fazer, não. Quer passar de uma forma mais rápida esse próximo pedaço aqui. Fazer o quê, né? Vou pular essa cutscene aqui dela ajudando lá o Leon. Deixa eu ver. Eu vou ver se eu abro um espaço na maleta aqui. Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Acho que eu vou comprar TMP. Vou fazer um managing aqui rapidão aqui. Pega isso, junta com isso. Eu tenho 5, 7 espaços livres. Dá pra encaixar TMP aqui, só calhar. Eu vou jogar essa aqui fora aqui porque a erva vermelha não... Não serve a muita coisa não. Eu vou comprar TMP. Eu tava pensando em comprar a Red Nine agora, mas eu não sei se eu vou terminar o jogo com ela. Tomei dúvida se eu fico com ela ou não. Eu acho que é só. Eu ia comprar o estoque dela, porque eu não sou muito acostumado com a TMP sem estoque. Mas eu vou... Eu vou... Eu vou usar ela como atraso pros inimigos. Então tá, vamos ver aqui. Essa eu ainda não vou pegar, não é? O que que me deu? Munição de pistola. Meu chapéu, tá muito alto aqui. Pera aí. Aí, é que eu não... É que eu não... É que eu não tenho a... É que eu tô sentando aqui. Opa! Agora foi o barco demais, mas que beleza. Aí, ó. Acho que tá razoável agora. Vamos lá. Meu Deus. Tá uma fada ali. Agora que deu. Vamos lá. Vamos aproveitar a questão de Strive com o Lewis. Eu vou espaçar mais uma plaga. E pra falar a verdade, foi agora, Lu. Acho que eu contei duas. Eu espero que tenha contado certo. Vamos lá. Meu Deus é o caralho. E não dá nada de pressa, rapaz. Vai querer que eu uso as bosses aí. Vamos lá. Deixa eu cruzar o meu caminho aqui. Dá um chute. Não vai entrar, não. Nossa senhora. Passou um chadeiro na frente. Vacilei. Não estou tão ok, porque eu vacilei. E eu vou ter que usar uma dessas daqui. Não pode vacilar não, porque eu amo. A última. Nossa senhora. Marcelei o quadrado. Meu Deus do céu, cara. Esse vídeo não vai acabar também, não? Aqui, aqui nessa parte da cabana. O que que tem que ter uma... Aí. Pelo menos eu vou ali pra cima ali. Ai, caralho. Nossa senhora. Salplaga. Me fala aí. Tá dando mira, viu? Como eu disse pra vocês. E agora, hein? Vou jogar um incendiário aqui. Pra dar tempo de eu recarregar a minha pistola, hein? Aqui que tu tem que saber os dibs cabulosos, né? Eu não queria ter subido esse pedaço da escada. Acho que eu vou ativar o inimigo daqui de cima. Olha só, mas o cara tá muito... Tá muito louco ali de balinha. Ai, tô meio na cara. Ai, cara. A recarrega essa doze demora um mês. Essa doze demora um mês pra você poder atirar com ela, cara. Deixa eu combinar essa erva aqui com esse... Com essa mistura de erva. Eu não falei? Eu... Eu ativei os inimigos lá em cima. Acho que talvez eles podem vir da... Vim do baixo. Não. O que eu gosto de vir nessa parte da cabana aqui, que quando já tá tudo... Quando tá tudo fudido já, tu vai emendando o combo. Olha aí, ó. Fudeu. Agora fudeu. Só a plaga de novo. Incrível. Quando eu matei uma... Saiu outra. Ou melhor, eu nem matei aquela, que ela fala a verdade. Eu vou usar esse tempo pra recarregar minha doze, porque essa doze demora um mês pra carregar. E recarregar minha pistol até que ele se levantar. E agora o Luiz não está aqui pra me atrapalhar... E dar tiro na... Meus ganados. Enquanto eles estão atordoados. Então eu posso estar aqui de boa. Vai lá, ó. E dar aquele... Olha lá, dá pra trás ali. Ih, fudeu. Fudeu que errei muito tiro aqui. Ou melhor, cara. Deixa eu usar mais uma incendiária aqui, né. Incendiária tá sobrando aqui no meu inventário. Bom que eu já tomando um dano ali da incendiária ali já pra ficar esperto, né. Ai, caceta de água. Ele vai sair plaga dentro desse diabo aí. Ai, meu Deus. Meu Deus, tô passando a perda aqui nesse pedaço aqui. Meu Deus, é minha última cura ainda. Nossa, eu vou gastar minha última flecha aqui, mano. Para lá pra ele me dar recarregado aqui. Eu vou carregar essas armas de urgente, cara. Pior que ter um em pé ali, cara. Ele levantou esse porra. Eita, como assim, mano? Como assim? Olha só, eu tava gastando minhas curas foda de besteira, hein, mano. Ah, tem mais um incendiário aqui. Acabou, caralho. Até que enfim, mano. Nossa, essa parte, ela é bem chatinha de tu fazer ela, mano. Se tu não estiver manjando nas paradas, mano. Por isso que eu perdi esse montão de sangue aí. Pular essa cutscene aqui, porque o capítulo acabou. E quando o capítulo acaba, acaba o vídeo ao mesmo tempo. Então, vamos ficando com o vídeo por aqui, galera. Se vocês gostaram aí, deixa aquele like Marotex aí. Porque essa série Resident Evil tá pegando fogo agora. Agora que eu animei a gravar de novo. Vou gravar Resident Evil e... E... Como que é o nome dessa birrosca? E GTA Vice City. Então, vou fazer... Eu vou fazer o recolhe dos itens aqui e finalizar o vídeo, tá? Ou melhor, já vou finalizar agora, que já é pra ter finalizado. Então, se vocês gostaram do vídeo, deixa aquele like Marotex. Gostaram, minha voz se inscreve aí no canal aí pra não perder mais nenhum vídeo. Vamos com o vídeo por aqui, galera. E falou! Até o próximo vídeo! Tchau, tchau!